Olá pessoal, mais uma vez o nosso canal aqui, Papo Previdenciário. Nós sempre buscamos trazer essa informação cidadã de forma clara, objetiva, entendível. Portanto, quero agradecer também a você que se inscreveu no nosso canal, que compartilha, que dá o seu like. Vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Olha gente, o nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar da seguinte temática, né? A contribuição para o INSS abaixo do mínimo vai contar na aposentadoria? Olha, as contribuições do INSS, os recolhimentos previdenciários, eles são feitos e aparecem no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se você fez a contribuição num valor abaixo do mínimo, você vai ter que fazer a complementação desses valores, porque essas contribuições abaixo do salário mínimo, elas não vão contar para a sua aposentadoria e nem para a carência de outros benefícios. Então é importante que você regularize, quando você paga abaixo do mínimo, você faça a complementação, tá certo? Ocorre muito isso, e aí eu tenho visto pela experiência, final do ano, a contribuição de dezembro, você tem até o dia 15 de janeiro para contribuir. E aí a pessoa contribui no salário mínimo anterior, tá certo? Tudo bem aí, de dezembro. Quando é em janeiro, a pessoa tem até 15 de fevereiro, mas aí em janeiro tem gente que paga a contribuição de janeiro no próprio janeiro. Aí faz com base no salário mínimo do ano anterior, porque geralmente no mês de janeiro já tem o aumento do salário mínimo. Essa contribuição vai aparecer lá no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, vai aparecer com uma pendência, com contribuição feita a menor. Às vezes é um valor bem pequeno mesmo, insignificante. Mas se você não fizer a complementação, vai dar problema porque essa contribuição não conta. Não vai contar, entrar na contagem do seu benefício de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão, para manter a qualidade de segurado. Essas informações. Então é importante saber que não pode pagar abaixo do mínimo. Tem que pagar a contribuição do INSS do mínimo para adiante, tá certo? Essa era a nossa informação de hoje. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários que teremos o maior prazer em informá-lo. Até o nosso breve encontro.